Que bagunça. Ó, vamos comentar o sétimo episódio da terceira temporada de The Mandalorian. Eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues. E já vou te avisar já que essa review aqui é com spoilers. Então se você não assistiu ao sétimo episódio, que também é conhecido como episódio 23, vai lá assistir e depois você volta. Episódio esse que foi escrito por Dave Filoni com o Jon Favreau e dirigido pelo Rick Famuyiwa, que, bom, dirigiu outros episódios nas outras temporadas. E na terceira temporada se tornou também produtor executivo. Ou seja, tá ali do lado do Jon Favreau como produtor executivo. É um cara que conseguiu ali aumentar o seu espaço na série. O Rick Famuyiwa é um bom diretor, ele manda muito bem. Tudo que eu vou falar aqui, tirando os fatos do canon e tal, que a gente vai pescando, tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião. Então fica à vontade aí pra discordar, mas vamos comentar esse episódio. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, e se achar o vídeo interessante em qualquer momento dele, deixa um like e se inscreve no canal, vamos comentar esse episódio chamado Os Espiões. Como eu abri o vídeo falando, eu achei o episódio bem bagunçado. Sinceramente. Porque assim, ao longo da terceira temporada, nós viemos comentando o quanto essa terceira temporada ficou cada vez mais claro que eles estão moldando essa sociedade mandaloriana, essa nova sociedade mandaloriana. E esse episódio deixou isso muito claro. Porém, eu acho que deixaram até claro demais quando começa a brotar mandaloriano de todos os lugares. Mandalorianos, tipo, piratas com barcos. O que eu não acho que é uma ideia ruim. Mas eu acho que chegou um momento do episódio, e se eu tô falando da minha experiência, que começou a brotar muito mandaloriano. Eu falei, mano, tipo, num episódio só, eles vão enfiar todas essas tribos juntas. Olha que contexto interessante. Porque é uma coisa que a gente vem discutindo, né? Como o papel da Bo-Katan nisso tudo, segundo a própria Armeira, era unir os mandalorianos, uma das coisas que a gente mais queria ver era essa interação entre a galera dos Filhos do Olho, né? Da tribo, desses The Way, com a galera da Bo-Katan que não segue o credo. Inclusive, ela poder tirar o capacete é pra unificar esses dois povos. E esse embate de ideias é muito interessante. Quando os dois grupos ficam ali, um de frente pro outro, e a Armeira tem que vir, gente, pá, 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 batendo na paradinha lá, gente, não vamos se matar, não. Toda a discussão em volta disso é muito boa, é muito interessante, e a discussão da Bo-Katan como líder. Porque, beleza, teve aquela patacoada de usar uma tecnicalidade pra dar o Darksaber de volta pra ela. Tudo bem, a gente releva. Bo-Katan com o Darksaber, vida que segue. Mas a discussão de Bo-Katan como líder é muito interessante, porque é o que o Jinjarin fala pra ela nesse episódio. Eu nem sabia o que era esse sabre, eu não me importo o que é esse sabre, eu tô aqui pra seguir o que você tem a dizer. O Jinjarin deixa claro ali o seu papel como o primeiro no comando. Se fosse um navio pirata aí, ele seria o imediato e a Bo-Katan, a capitã da parada. Beleza, funciona, um pouco corrido, né? Eu acho que mudanças bruscas, mas vamos pro começo, eu não sei, porque eu pulei já pro meio do episódio. O episódio abre em Kuru-san, com a Aylia entrando ali nos núcleos mais profundos de Kuru-san, onde tem aquela vibe mais cyberpunk, e se reportando diretamente ao Moth Gideon. Inclusive, acho interessante mencionar que ela tá se reportando ali falando com o Gideon num droide sonda do Império, aquele mesmo que a gente viu no Império Contra-Ataca, por exemplo, e esse tipo de droide, ele era usado pra explorar áreas. Então, por exemplo, no Império Contra-Ataca, o Império tá procurando a Aliança Rebelde, eles soltam esse monte de droide em vários planetas, e eles ficam ali rondando, tal, vendo se tem algum movimento pra reportar pro Império. Achei legal a menção, é bem um easter eggzinho bem interessante, mas ela fala pra um Moth Gideon que assim, o ataque dos piratas não rolou, os piratas foram impedidos, não pela Nova República, mas pelos Mandalorianos, deixando claro que o Moth Gideon tem ligação com os piratas ali, não só tem ligação, como foi ele que mandou aquele ataque pirata ao Griff Carga, à cidade de Nevarro, e depois ele se reporta ao que ele chama de Conselho das Sombras. Esse nome é bem importante, cara, no cânone, principalmente pós Queda do Império. Esse nome, Conselho das Sombras, ele surge pela primeira vez nessa fase da trilogia de livros Marcas da Guerra, que a gente já comentou muito aqui, né? Esses livros, eles começam, na verdade, o primeiro livro, né, começa no Retorno Jedi e o último termina na Batalha de Jakku, um pouquinho depois, nesse um ano da morte do Imperador, pro fim oficial do Império lá em Jakku, numa batalha gigantesca. Nessa trilogia, surge um personagem chamado Galius Hax. Esse cara foi ordenado pelo Palpatine a ficar lá em Jakku, mapeando as regiões conhecidas, e surgindo como um possível líder desse movimento pra continuar o Império. E ele que monta esse Conselho das Sombras pra justamente comandar os remanescentes do Império nas sombras. Então, por exemplo, nos livros, eles colocam a Reys Lowane como uma das principais imperiais que queriam liderar a volta do Império nesse um ano entre Endor e Jakku. E ele fica meio que puxando as cordinhas, comandando ela e outros warlords, outros senhores de guerra. Só que no final da trilogia, na Batalha de Jakku, teoricamente, esse Conselho da Sombra que ele montou é dissolvido, mas agora a gente viu em The Mandalorian que um novo Conselho da Sombra surgiu. O Moff Gideon tá falando com pessoas ali importantes para o que vem a seguir. Eles falam muito sobre um projeto chamado Projeto Necromante. Se a gente pegar na definição dessa palavra, Necromante, geralmente são aqueles magos das trevas que conseguem reanimar os mortos. Tem magias envolvendo falar com os mortos, controlar os mortos, os traseiros mortos de volta. Então, possivelmente sim, tem alguma coisa a ver com o Palpatine estar preso em Hexagon no seu corpo clone. E o Gideon tá falando com essa galera e esses caras dá pra gente identificar só dois deles. Porque o resto tá acreditado como warlords, então como senhores de guerra. mas um deles é o Gilad Paléon. Esse cara foi capitão da frota que tava com o Troll lá no bloqueio de Lothal em Rebels, que lá no antigo Legends na trilogia Herdeiro do Império, ele era o braço direito do Tron. Então, faz sentido. Então, de fato, ele é um dos caras que está sob o comando do Troll desde sempre. Por isso que ele fala muito sobre o Troll nesse momento. E o outro cara que eles chamam de Hux, vocês reconheceram o sobrenome? Aquele ali é o Brando Hux, pai do Hux lá na trilogia Seacles. Qualquer parada, o Brando Hux ele é muito importante pra todo projeto, seja a primeira ordem, seja a ordem final, todo esse projeto do Palpatine pra voltar o Império, pra ressurgir o Império, o Brando Hux é muito importante pra tudo isso. Nos livros, na trilogia Marcas da Guerra principalmente, e no livro da Fasma, que é um livro bem interessante, eles deixam claro que o Brando Hux ele é um dos principais pilares que o Palpatine tinha que tirar da República, da Nova República no caso, e esconder nas regiões conhecidas. Porque esse cara ficou responsável pela criação dos novos Stormtroopers da primeira ordem. Ele que cria aquele plano que a gente já conversou muito aqui no canal, que é o plano de olhar pro que a Ordem Jedi fazia, copiar de uma maneira muito mais macabra. Então ele olha pra Ordem Jedi e fala mano, esses caras eles trazem as crianças pros templos desde pequenos, para as crianças serem doutrinadas mais fácil. Então ele pega isso, deturpa e começa a sequestrar crianças nas regiões conhecidas, até no espaço selvagem, pra adoutriná-las desde sempre. O Finn, por exemplo, não sabe quem é a sua família, não sabe nem qual é o seu nome, porque foi raptado ainda a criança. E no livro da Phasma, é ele que encontra a Phasma, ele acaba caindo num planetinha X, encontra ela, ela ajuda ele e ele coloca ela como capitã da primeira ordem, com a primeira ordem já rolando. Esse cara é muito importante e depois, bom, a gente descobre que o filho dele vai ser um dos três pilares principais da primeira ordem, como a gente viu nos filmes 7, 8 e 9. E agora a gente viu também que ele tá totalmente envolvido com a volta do Palpatine, o Hux, não, o Hux filho não, mas o Hux pai sim, com esse projeto necromante, que pode ser tanto algo mais direto pro Palpatine, como também algo relacionado ao Snoke. Vamos lembrar sempre que no cânone tá estabelecido que o Snoke, ele não tá na primeira ordem desde o começo. Então tinha, por exemplo, a Rey Sloane que a gente comentou aqui, ela era uma das líderes da primeira ordem e do nada chega um cara e, mano, eu sou o supremo líder e a gente não sabe muito o que rolou, a gente só sabe que ele foi inserido e a galera meio que aceitou. Então talvez esse projeto necromante tenha a ver sim com os corpos do Palpatine e seja algo que vá criar o Snoke de vez. Porque justamente nesse episódio eles deixam claro que tudo aquilo que a gente viu em Nevarro naquela instalação imperial e até o próprio Dr. Pershing era algo pessoal do Moth Gideon. Era um projeto pessoal onde ele aparentemente tá tentando fundir três grandes legados de três povos. Os Caminoanos com a clonagem, os Jedi com o Grogu tendo acesso à força, então provavelmente ele tava querendo clonar um corpo com poderes ou experimentar isso ou realmente isso ser ligado com essa questão imperial, mas isso eles vão ter que explicar melhor essa diferença entre os projetos pessoais do Gideon e a questão do projeto Necromante e os Mandalorianos com esses novos Dark Troopers com Liga de Beskar onde ele basicamente se clonou ou tava tentando se clonar possivelmente com poderes e enfiar esse clone em Dark Troopers. Essa evolução dos Dark Troopers é algo que vem do Legends. O projeto Dark Troopers começou como um exoesqueleto, então era um Stormtrooper mesmo com uma mega armadura e depois virou um droidezão. Aqui no cânone a gente tá vendo que foi meio que o contrário. Então aquilo que a gente viu no final da segunda temporada com o Luke destruindo os Dark Troopers eram droides e agora ele evoluiu a parada para uma armadura de Beskar que são os novos Dark Troopers e aquela mesma armadura que ele tá usando aparentemente. Eu achei muito interessante eles terem ressaltado essa falta de liderança porque, ó, eles tão falando muito sobre a volta do Troll ou Tron como você quiser pronunciar eu prefiro Troll que é mais fácil de pronunciar mas aí você pronuncia o jeito que você quiser. Na semana que tá saindo esse vídeo nós comentamos o teaser trailer da série da Soka e eles tão deixando claro que a volta do Troll vai ser como o herdeiro do Império pra tentar estabelecer o Império e nesse episódio eles cravam um pouco mais isso, sabe? Eles vão mostrando um pouco mais do que tá rolando. Os semanacentes Imperiais ainda estão na ativa mas o Exército Imperial e os recursos Imperiais estão esperando a volta do Troll seja lá o que ele estiver fazendo. Então, esse cara tá sendo prometido como o arauto dessa volta Imperial talvez preparando um terreno ali pro Palpatine porque faz sentido. Mano, eu sei que tá muito fora de ordem isso mas eu juro que eu vou voltar. Eu acho e agora é totalmente um achismo meu que eles tão trabalhando essa questão desse jeito. Os Mandalorianos a Soka tipo, todo esse Mandovers vai lutar contra o Troll certo? Vai impedir essa volta do Império dessa vez provavelmente essa primeira tentativa já vai ser ligada ao Palpatine não vai dar certo e aí que ele vai botar mais firmeza na primeira ordem, sabe? Tentou ali com o Troll não deu certo provavelmente vai esconder todo mundo de novo já deve estar com a primeira ordem sendo estabelecida mas vamos botar mais recurso nele, sabe? Eu acho que a primeira ordem vai ser meio que a segunda tentativa de recriar o Império entende a lógica? Bom, ao mesmo tempo os Mandalorianos decidem ó, Bo-Katan trouxe a galera tá todo mundo ali meio na animosidade vamos voltar pra Mandalore vamos voltar vamos tomar o nosso planeta vamos deixar a nossa frota em cima de Mandalore vamos mandar um grupo de reconhecimento porque tem muita interferência lá embaixo a gente não sabe o que a gente vai achar vamos tentar achar a Grande Forja que era o centro dessa cultura Mandaloriana algo criado agora toda essa questão da Grande Forja ser o centro da sociedade Mandaloriana é algo que eles estão explorando agora não tinha antes no cânone é bem interessante observar pra onde eles estão indo mas beleza vamos deixar uma galera lá em cima e vamos andar aqui embaixo e a Bo-Katan conta um pouco mais de como ela perdeu o Darksaber numa parada sinceramente minha opinião tá bem anticlimática não a questão de ela negociar com o Moth Gideon porque isso eu achei bem bonito porque eles estão batendo justamente nessa tecla ó os Mandalorianos sempre foram desunidos é uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal né Mandalore na verdade os Mandalorianos sempre guerrearam entre si casas contra casas clãs contra clãs eles se uniam só pra guerrear com outros povos mas é um povo que sempre ficou se matando e a Bo-Katan chega na conclusão que a irmã dela Satine lá em Clone Wars tinha chegado há muitos anos gente vamos parar de se matar e vamos se unir beleza chegou nessa conclusão agora pra unir o povo tal uniu os dois grupos e quando eles falam que ela se rendeu é uma inversão bem interessante porque Mandalorianos não se rendem só que ela como estava liderando o povo na luta contra o Império ela se rendeu pros caras pararem de explodir Mandalore então ela entrega o Darksaber pro Moth Gideon o que explica como ele tinha o Darksaber e mesmo assim ele explode tudo continua expurgando a galera continua bombardeando Mandalore isso mostra ela como uma líder que pensa no seu povo beleza a gente não recua mas cara eu vou recuar porque senão vai todo mundo morrer tem uma quebra ali nas regras na verdade no código de honra mandaloriano que mostra uma fragilidade que estabelece ela como uma líder muito mais complexa show mas agora não ter nem um flashbackzinho pô cara um confrontozinho ali L e Moth Gideon no passado é isso que eu tô falando desde o episódio passado eu acho que a gente tá reforçando mais né as coisas estão sendo muito faladas muito expositivo e não é como se a série não tivesse dinheiro pra mostrar coisas eu entendo diálogo expositivo às vezes avança com a trama mais rápido mas essa discussão da Bo-Katan se aceitando como líder eu acho que é algo que deveria ser melhor explorado estão dando camadas pra personagem que lá em Clone Wars em Rebels quando ela apareceu das outras vezes era só pincelada agora tem todo um arco ali pra ela e eles estão resolvendo esse arco em diálogos mais uma vez eu ressalto eu gosto muito da ideia da Bo-Katan ser líder mandaloriana ser a Mandalore do grupo é uma coisa que eu falo há muitos anos isso pra mim se fosse na época se eu pudesse escolher eu escolheria ela porque eu gosto da personagem acho que ela tem esse desejo essa vontade essa vocação pra liderar e ao mesmo tempo eu acho interessante porque rola um rematch uma revanche porque o Moff Gideon e ela tem essa relação do passado onde ela se rendeu pra ele não bombardear ele continuou com o expurgo então tem essa rusga essa pendência não resolvida ao mesmo tempo como eu falei eu gosto da personagem nesse papel porque eles mostram que ela não é uma líder infalível ela não estava contando que o Império ia contra-atacar então destruiu a frota lá aparentemente atacou a frota prendeu o Jinjerin levando ele pro interrogatório possivelmente vão arrancar o capacete dele mais uma vez ali cara vou falar que eu temi pelo personagem viu temi pelo Jinjerin na hora que ele ficou sozinho contra os Stormtroopers de Baskar eles falam que não são mandalorianos mas eu tenho as minhas dúvidas porque eles parecem muito os Imperial Comando lá de Rebels que são mandalorianos que serviram ao Império eu acho que faz sentido continuar tendo mandalorianos servindo ao Império porque bom mostrou ali que eles são várias facções vários grupos faz sentido mas essa questão ficou em aberto quando o Jinjerin foi pego ali eu falei mano será que roda agora? aí o Mof Guida falou não vamos lá leva pro interrogatório e a Bo-Katan conseguiu escapar esse confronto quando eles chegam na Grande Forja começa a surgir Stormtrooper lá com Jetpack eu achei essa cena de ação ah eu não sei eu acho que vocês vão ficar bem pistola mas eu achei ela bem parecida com a corrida lenta de Boba Fett dadas as devidas proporções foi uma sequência de ação que ela parecia lenta ao mesmo tempo com cortes estranhos tem uma hora que a Bo-Katan dá uma voadinha assim com o Jetpack que ficou meio estranho ela saltou tipo daqui pra cá só tem um corte meio bizarro outro exemplo que dá pra citar aqui de cabeça é no momento que eles estão entrando no corredor com o Jinjerin na frente tancando todos os tiros ele dá uma ombrada num Stormtrooper e o corte seguinte é o Stormtrooper batendo na parede de uma maneira muito leve sabe ele dá um toquinho na parede assim com o impacto que o Jinjerin deu no corte anterior sabe tem uns cortezinhos assim na minha visão não sei o que aconteceu mas tira o impacto dos golpes tira o impacto das cenas das pancadas mesmo sabe toda essa sequência eu achei muito estranha visualmente como eu falei não estragou minha experiência mas eu notei que tava estranho ficou estranho pra mim esse é o ponto e eles correndo e atirando entrando numa instalação imperial sem nem perceber entende a vibe e se eu nem entrei na questão eu não vou entrar muito nisso mas eu nem entrei na questão dos mandalorianos sobreviventes em Mandalore eles só vão jogar isso assim tipo existiam mandalorianos aqui vivendo em barcos então tá bom a gente tava se perguntando porque que o groguinho voltou pra pilotar o IG-12 virou ali uma Hulkbuster mano na hora que ele para o Paz Vizla e o Axe Wolves lá falei ok já entendi qual que é a parada como ele é muito pequeno pra ter um sabre de luz ou uma armadura ele vai ter um robô pra controlar no começo achei estranho mas me convenceu nas piadas do sim do não eu fiquei completamente convencido assim de verdade conhecendo o que eles fazem quando o mandalorian quer destruir nave destruir droide e a torta direito não vai durar muito tempo o groguinho pilotando o IG-12 mas eu gostei da ideia relativamente e pra encerrar tivemos o sacrifício de Paz Vizla cadê o Paz Vizla tá aqui aqui jamais será esquecido jamais vocês estão me entendendo jamais será esquecido como comentamos em outros vídeos eles estão focando muito em expandir a sociedade então falaram mais do Paz Vizla com o filho dele da Armeira do próprio grupo e agora a gente entende um pouco melhor o porquê não aprofundaram muito mas deram um pouco mais de personalidade pro Paz Vizla pra gente sentir o sacrifício dele ele se sacrificou pela Bo-Katan que ele não queria no grupo no começo que salvou o filho dele e ele falou mano corre que eu vou ficar mas ele foi morto por guardas pretorianos nós vimos os guardas pretorianos lá nos últimos Jedi lembra? Rey e Kylo Ren lutando contra eles é interessante que a armadura desses caras nesse episódio parece uma mescla ali dos guardas pretorianos com a guarda real do Palpatine eles basicamente faziam a mesma função que era proteger o líder as armas parecem mais do Snoke mas o visual parece um misto dos dois então bom como a gente tá falando do império se reerguendo os guardas pretorianos ainda estão aí vocês sabem que eu sempre tive uma relação de desconfiança com a Armeira nunca confiei muito nessa personagem e nesse episódio tendo em vista que ele se chama Os Espiões no plural será? eu fiquei meio que com a sensação de que talvez a Armeira armou para eles porque já que a Bo-Katan já reuniu os mandalorianos os que eles encontraram agora só faltava ela passar todo mundo e ser a nova líder entendeu? se ela arma para o Paz para o Jin e para a Bo-Katan ela acaba com toda essa cadeia de comando mas também pode não ser nada disso pode ser que ela esteja mais de com o Lu e com o Moff Gideon não para ela chegar ao poder mas para ela entregar o poder para ele eu não consegui não criar uma relação entre a parte do capacete do Moff Gideon com os chifrinhos ser meio parecido com o da Armeira os chifrinhos ali são diferentes mas tipo ter chifrinhos nesse momento é algo muito específico não sei vamos ficar de olho não sei se vão fazer isso beirando o último episódio da terceira temporada se é só doideira da minha cabeça mesmo mas estou de olho sempre estive de olho eu quero muito saber o que vocês vão comentar aí embaixo mano papo sério gasta os dedinhos aí ou aqui se você tiver no celular quero muito saber a opinião de vocês nesse episódio porque eu gostei mas como eu abri o vídeo falando eu achei ao mesmo tempo que eu gostei eu achei bagunçado saca? um monte de informação um monte de gente um monte de núcleo e os mandalorianos não se bicam e aí o Baby Yoda quer dizer desculpa Disney Grogo com o IG12 e aí todo esse setup para o final da temporada com o Jinjarin sendo capturado e por mais que eu tenha achado que ele ia morrer nesse momento eu não senti o impacto dele ficando lá sozinho entende? muita coisa acontecendo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nossa cara sinceramente eu achei um episódio muito estranho eu gostei mas eu achei estranho sabe? não tinha tido essa sensação ainda com o The Mandalorian tipo ah gostei mas achei esquisito hum bom não sei o que vocês acham comenta aí embaixo ó é isso comenta aí embaixo e se você achou esse vídeo pelo menos interessante deixa um like se inscreve no canal compartilha esse vídeo e eu vou pedir só mais algumas coisinhas se você pensa em apoiar esse canal financeiramente considere se tornar membro que por 5 reais eu vou deixar aqui embaixo tanto o botão do Seja Membro quanto o link na descrição por 5 reais você me ajuda a manter o canal ou também tem outra opção se você faz muitas compras na Amazon por exemplo entra aqui pelo meu link e compra coisa na Amazon aí compra o que você quiser vem uma porcentagenzinha pra mim que me ajuda a manter o canal e não altere em nada o preço do que você compra é basicamente uma comissão sabe? não aumenta em nada o valor e em algumas coisas vem uma porcentagenzinha pra mim vem uns troquinhos pra mim eu vou deixar minhas redes sociais aqui na tela me segue no Twitter no Instagram na Twitch e no TikTok se tiver afim te espero aqui na semana que vem pra gente comentar o último episódio da terceira temporada de The Mandalorian sim está acabando quer dizer basicamente está bem no final falta só mais um episódio que já foi anunciado que vai ser dirigido também pelo Rick Famuyiwa vamos ver o que vai sair daí eu acho que já vai ser o gancho como a gente sabe que a Ahsoka vem em agosto putz será que já aparece o Troll? não sei mas eu acho que já vão deixar o set pronto pra série da Ahsoka continuar essa história bom mas aí eu estou supondo e agora eu quero saber de vocês não esquece de comentar e eu me despeço valeu e tchau 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 Amém.